Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Boas Maneiras. Por, L.S. Inglantini. Este é um livro de romance sáfico, new adult, com classificação mais 16. Se contassem para a área que a fama viria de um vídeo amador e mal gravado feito às pressas, ela teria preparado-se melhor. Garçonete em um bar musical e familiar, a artista de lua sempre teve sérios objetivos, ser uma estrela, principalmente. Quando uma celebridade extremamente reservada compartilha seu mais novo cover a fim de viralizar, Área Campos é o mais novo rostinho saído do anonimato. Clarissa de La Plume é conhecida desde criança. Membro de uma família de sobrenome imponente, poderia facilmente participar de um Rielat Show. A última peça para entender sua popularidade tornasse impetuosa quando seu pai tornasse prefeito de São Palomani. De polos diferentes, improvável que uma amizade surgisse do enlace entre as duas. E apesar de não suportar conviver com Clarissa, Área terá que aprender que a fama, o sucesso e os bastidores políticos são bem mais engenhosos do que pensa. Com algumas mentirinhas bem contadas e uma amizade falsa diante das câmeras, a cantora lidará com sua nova vida. E uma nova não amiga. Boas maneiras é um divertido romance sobre amor, sonhos e muita música. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto